Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Não mexe no meu que eu não mexo no seu Quero saber se você entendeu Deixou na reta, teve consequência Escrevendo, não leu, teve o que mereceu Tá pensando que passa batido Ficando de fanfarronagem Aqui tá tudo sendo visto Vai passear no carro da massagem Com a média otário fudido A tropa você não se cria Nós corta o mal na raiz Porque aqui nós trabalha na risca Tentou me chocar pro patrão Mas só que não arrumou nada Se tu cavar acha ouro Mas tu não acha mancada Alto teu de pureza Lealdade e coletividade Querido pelos moradores É prioridade da comunidade Raça pura, sem mistura Preferido da princesa Vai atrás da tua luta Porque eu já sou faixa preta Raça pura, sem mistura Preferido da princesa Vai atrás da tua luta Porque eu já sou faixa preta Vai atrás da tua luta Porque eu já sou faixa preta Vai atrás da tua luta Porque eu já sou faixa preta Não mexe no meu que eu não mexo no seu Quero saber se você entendeu Deixou na reta, teve consequência Escreveu, não leu, teve o que mereceu Tá pensando que passa batido Ficando de fanfarronagem Aqui tá tudo sendo visto Vai passear no carro da massagem Comédia otário fudido Caga tropa você não se criar Nós corta o mal na raiz Porque aqui nós trabalha na risca Tentou me chocar pro patrão Mas só que não arrumou nada Se tu cavar acha ouro Mas tu não acha mancada Alto teu de pureza Lealdade e coletividade Querido pelo morador É prioridade da comunidade Raça pura sem mistura Preferido da princesa Vai atrás da tua luta Porque eu já sou faixa preta Raça pura sem mistura Preferido da princesa Vai atrás da tua luta Porque eu já sou faixa preta Vai atrás da tua luta Porque eu já sou faixa preta Vai atrás da tua luta Porque eu já sou faixa preta DJ VT do esquenta Acima gatinho